Vale tudo, Lance Fiat. Dois carros campeões, duas ofertas imperdíveis e mais, todos eles com kit Lance. Insofilme, DVD, alarme de alto-falantes, trave elétrica, proteção de pintura e permeabilização dos bancos. Palio Fire Economy 2012, quatro portas, ar-condicionado e direção hidráulica. Parcelas iniciais de R$ 449,00 com pequena entrada e IPVA grátis. Novo Uno Vivace 2013 Airbag e ABS. Parcelas iniciais de R$ 549,00 sem entrada. Lance Fiat Rotatória Minkalil. R$ 549,00.